Hello everyone, eu sou a Poliana Landin, bem vindos ao meu canal, hoje to aqui com a família Ninguém ta animado, porque são quase horas da manhã e a gente ta indo viajar Na verdade a gente ta animado pra viagem, mas a gente ta, né, acabamos de acordar, tá cara de sono E a galera, ó, cadê minha irmã? A minha irmã tá no carro, quer ver? Olha só A gente vai em dois carros, porque nós somos seis pessoas Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã E meu namorado, Leandro Então, são os... São seis pessoas, vão ter que ir em dois carros A gente tem um carregamento de coisa pra levar Meu Deus do céu A gente vai, nem falei pra onde a gente vai Olha só que louco A gente vai pro Paraná, no casamento da minha prima Vai ser muito legal, minha mãe vai ser em Madrid E o Leandro tá passando uma dança muito linda ali Ó a Fábio Fábio Oi Já tá no carro aí? Sim Ai, Jesus Eu vou pegar só o Zezinho que fugiu O Zezinho que fugiu E aí a gente tá arrumando as coisas ainda Mas, já já a gente sai de casa Amém O que que tá fazendo aí? Passando pó Passando pó, ai meu Deus Tem pra viajar, a gente tem que tá bonita Três horas da manhã, mãe? Deixa eu ver se eu soube Vem cá, três duas, vamos fazer uma foto Ai, eu tô só derrota, misericórdia de Jesus Eu tô com um troço bem queno aí na testa Pegou tudo? Peguei Vai, lista Escova de dente Sim Carregador de celular Sim É, cinto, meia, tênis Calcinha, pichão Calcinha? Peguei calcinha Peguei Peguei Então tá, tudo certo Então vamos Vamos Cadê o papis? O papis vai dar pra cozinha Fazer junto Amor Meu Deus Amor, a gente não pegou a cuia do Tereré Ah, verdade A gente levou água e não levou Nossa, a gente pegou ela Mais mala, mãe, meu Deus Tem que caber no porta-malas do Golzinho? Não Não, não faz o livro, não faz mais nada Não, não faz mais nada Não, não faz mais nada Não cabe mais nenhum cheiro Nenhum... Por que vai pra fechar a mala? Senta Não, vai fechar A mala da Fábio é da porquê? Porque ela é fina Minha mala é da esquina Você sabe da minha mala aqui? Linda, amor, essa mala Bati na porta Ó, o carro que eu vou com o Leandro Esse aqui tem a minha mala A mala preta dele Não sei se dá pra ver aí E aqui atrás, ó Um carregamento de coisa Porque minha mãe vai Aqui, ó Isso aqui é os vestidos E aqui um monte de coisa pra levar pra eles Olha só O terno do Leandro e do meu... Isso aqui é uma produção, ó Isso aqui é uma produção de Leandro Luz humana aqui, ó Quem? A Fábio tá aqui ainda Já vazou O carro deles tá... Tá aí? Nossa! E aqui o carro deles tá com as malas aqui atrás, ó Tá bom aí? Tá confortável? Uhum Minha filha, você vai sentir saudade da mamãe Ai, meu Deus do céu Ela... Ela só gosta de um carinho Depois ela vai embora Os cachorros vão ficar em casa Pra só coisadinho marcante Mas um amigo meu O Joãozinho Do canal João Cabeça Ele é meu vizinho, né? Ele mora aqui do lado da minha casa E ele vai ficar vindo aqui E dar ração pra eles Eles ficam pro lado de fora Porque na verdade Nem quando a gente tá em casa Eles gostam de dormir pro lado de dentro de casa Eles gostam de dormir pra fora E aí eles vão ficar pra fora E o Joãozinho vai vir tratar deles todos os dias Né, Joãozinho? Ó Tô de olho em você Ela quer fugir Olha só Olha lá o portão aberto E ela aqui morrendo Ó Aqui tá minha velha toda Olha a cara dela Quer fugir Quer corrente Ela só é uma liberdade Marcante Marcante é livre Marcante é livre Porque ele volta Só que ela não volta Ela some Vai embora Eles tão saindo Vou segurar ela Meu irmão já tá dormindo Aqui ó Nossa Nos tereré Sumato grossense Ó Lugais Bora Só eu tô aqui dentro de casa ainda Jesus Alguém me salve Escuridão Ah Partiu Estrada Bora galera Já amanhece Daqui uma hora Uma hora e pouco Já amanhece Ali Estão ali na nossa frente Aquele pão Laranja ali ó Bora nos desejem Bora Graças a Deus Parando Para Um cafézinho Graças a Deus Nada Agora que é Seis horas Achei seu de casa Quase cinco A louca Esfomeada Ali é mãe Pai E a gente aqui ó Com fome né amor Com fome O lanchonete trevão Porque nós é dez Olha o trevão Oiê O que você vai fazer mãe? Vou te dar uma foto pro grupo Meu Deus Vai Olha lá Tá Eu tô de camisetão A gente tem um grupo de mães e filhas Aí tem a Geilza A Nana A Ge Eu A Isa A Emily E a minha mãe Deixa eu mostrar as fotos Aí A Geilza mandou essa foto Eu tô rindo muito ó Olha os homens fazendo muque Pra tentar imitar o Leandro E gente Aí ela mandou essa foto Da Mari e da Lizzie E escreveu Lizzie e Mari quebrou na padaria Dá um close Dá um nai 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 Aí Isso aí é o pão de queijo quentinho pra nós Ó E risoles E risoles Hum Que delícia Barriga cheia De pão de queijo Né amor É Tava bom pão de queijo Tava ótimo A gente A gente chegou Depois encheu de coisa Aqui ó Ó Roladinho de salsicha Coxinha Risoles Pão italiano Pão de queijo Espetinho Parece até Parece até que eu tô fazendo merchan aqui Isso é porque a gente tá com carregamento de tranqueira Salgadinho De tranqueira E busy Meu Deus do céu É uma coisa fit Porque a gente é fit A gente trouxe um monte de coisa E a gente passou no mercado ontem E aí eu comprei um monte A mãe nem ia levar nada Aí eu peguei e comprei o que? Uns sete salgadinhos Sete por aí Aí dei uns pra mãe também Sete salgadinhos, chocolate Não chocolate não A gente trouxe chocolate também Chocolate 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 Ai Jesus Vamos embora agora Continuar a viagem A gente vai comer, comer, comer Antes do almoço Agora Isso foi o café da manhã Ainda tem um lanche da manhã Que vai ser salgadinhos E só depois Que a gente vai almoçar Hello everyone Tem que olhar pra cá A minha câmera tem uma telinha em cima E a gente ficou no patelinha Nem olha pra lente Né mãe? Tem que olhar no buraco ali né? É aqui ó Tá bom Tava bom o pão de queijo Maravilhoso Você já explicou que nós estamos em dois carros? Já Porque nós somos seis pessoas Não cabe em um carro só E eu mostrei o seu carregamento de coisa Ai gente Adoro levar presente Para as pessoas É presente para os parentes Presente Tudo isso é presente Vamos amor Bora Mas pra começar Você não tá pisando no barro A mãe brava Que a outra pisou no barro Ela pisou no barro A louca Ela tem que cuidar Onde ela pisa Vai Com cuidado Isso Ela tá com chinelo igual o meu E eu tô com chinelo único Chinelo único É ótimo Tchau gente Até mais Bora amor E aí amor Partiu Partiu Finalmente almoço Nossa a gente chega e tá me matando Nossa vida cascou Seu horário já mudou? O meu já Meio dia é 47 Porque pra quem não sabe quando é Mato Grosso do Sul Explica aí Mato Grosso do Sul eu mora menos São Paulo e Paraná e Brasília mora mais Tipo se no Mato Grosso do Sul são 11 horas E no Paraná é meio tipo Tchau o xinxei o xinxei vou comer doce já picolé picolé tablito magno vai falir minha mãe magna vamos comer doce mas já nem a começão ainda parece que limpa os dentes como ele tem aqui nossa o kinder ovo antigo não existe mais esse esses daqui todos olhando esse tipo de doce gente os doces das antigua idade já comi muito isso ai aquele que era branco, metade branco, metade vermelho mãe, já viu você falar assim uma vez hoje e agora você deixa eu comprar um kinder ovo? não não gente, doce das antigas, doce das modernidades doce raiz, doce nutella olha o tamanho desse twix é um twix é um twix é um twix esse também é um das antigua idade nossa cocada e essa aqui também é das antigua idade olha a cara de ânimo da criança ó momento gordice aqui ó o bizinho a gente já capturou ali uns doces da Fábio um twix ali uns doces umas língua de gato aqui ó ó capturamos nem que vai tá achando que você tá levando gato aí amor aqui ó não, de gato já basta você né amor chega porque eu sou bonita pra eu sou bonita ó quem tá com sono tá nois tudo junto misturado tá com sono amor o jesus nem parece tá com sono né nem parece também tô com sono mas não dormi nada até agora né amor ela foi parceira gente é gasto amor não dormi nada isso aí fechando 9 horas de viagem agora e eu tô morta desse olha o tamanho desse tô com sono tomas com chiclete ou se passou não passou nem mastigar já mastiguei já comi já tomei água tomei tereré então tô com sono mas a gente já tá chegando já estamos chegando por isso que a gente não parou por causa do sono são 3 da tarde e... e tá chegando acho que falta 20 minutos, 15 minutos é? rapidão, rapidão a gente chega muito mal mesmo o que acontece já começamos os trabalhos por aqui ó torresminho tá boa a vida aí amor? tá, quer mais nada não? quer mais nada? tá tentando passar um caminhão u tal e lá vai nos! lé vai, lé vai! e lá vai, lé vai! e lá vai, lé 1, 2, é 3, e aí! vai vai vai... navego! passa amor ah lá o pai e a mãe lá naquele carrinho laranja inho é bom que amor eles é difícil de perder na rodovinha né? a gente aí, nossa não perde nem a pau a gente vê eles 10km lá na frente ponte laranja a vermelha pedaginho eu sou a contadora de dinheiro que eu tomo você pagar o que catar o amor hoje tem até um tererê aqui ó aqui ó aqui o nosso abastecimento de rango comida a fábrica da noite oi até que enfim chegamos aleluia irmão legal não estamos aqui no hotel vamos pegar as malas a oi eu não entendi a vontade do carro ela não tá no cara é uma piada que eu peguei ela pegadinha quer pegar vocês só que ela falou é que você entende ela chegou em mim por onde você tá aí eu no carro ela não aonde você tá no carro eu não entendi que quero falar que quero falar fab que você tava chegando atrás de vocês entendi olha que namorado mais fofo levando a marinha para mim coisa linda que ela só tem foto top segue no instagram só tem foto top né mãe só foto top tchau gente boa noite verdade vou tirar o mesmo o ônibus olham oi com o meu fone de ouvido tá tô vendo é meu seu Gente do céu. Vem ver a foto que a Fábio postou no Instagram. Que foto mais linda. Deixa eu ver. O pai achei que tava dormindo e acordou. Vou finalizar esse vídeo por aqui no hotel. Olha quem tá aqui. Morto. Uma toalha na cabeceira. E aqui, ó. Quem tá aqui? Mãe? Oi. Oi, Gaui. Oi, irmão. Oi, gente. Tá tomando banho. O quarto é tipo junto. Só tem uma parede separando aqui. E espero que você gostasse desse vídeo da viagem. Um beijo. E confira os outros vlogs dessa viagem. Vai ter vlog no casamento. Vai ser, ó. Topíssimo. Beijo. Até mais. Tchau.